Olá, sou a professora Laura de Filosofia do Pré-Vestibular Popular Alternativa e trago uma dica de filosofia da linguagem. Lembrem para os quatro tipos de uso da linguagem, o uso descritivo, expressivo, imperativo e performativo. No uso descritivo, são veiculadas verdades ou falsidades. No uso expressivo, os sentimentos são expressados. No uso imperativo, se veiculam deveres e normas. E no uso performativo, são realizadas ações por meio das palavras. Por exemplo, pedir desculpas ou uma promessa seria um exemplo de ato performativo. Essa é uma dica de filosofia da linguagem. Legenda por Sônia Ruberti